TÍTULO 3 DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Cadastro Inclusão, Registro Público Eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos. Parágrafo 1º. O Cadastro Inclusão será administrado pelo Poder Executivo Federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. Parágrafo 2º. Os dados constituintes do Cadastro Inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no país, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Parágrafo 3º. Para a coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. Parágrafo 4º. Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei. Parágrafo 5º. Os dados do Cadastro Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades. Inciso 1. Formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos. Inciso 2. Realização de estudos e pesquisas. Parágrafo 6º. As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formatos acessíveis. Artigo 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. Artigo 94. Terá direito ao auxílio e inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que Inciso 1. Receba o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Inciso 2. Tenha recebido nos últimos cinco anos o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Artigo 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. Inciso 1. Quando for de interesse do Poder Público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. Inciso 2. Quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade. Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado que integre o SUS e pelas entidades da rede sócio-assistencial integrantes do SUS, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido. Artigo 96. O parágrafo 6º-A do artigo 135 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral passa a vigorar com a seguinte redação. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Artigo 97. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 428. Parágrafo 6º. Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Parágrafo 8º. Para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Artigo 433. Inciso 1. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Artigo 98. A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência, poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de um ano nos termos da lei civil, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades, institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência. Artigo 8º. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Inciso 1. Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Inciso 2. Obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público em razão de sua deficiência. Inciso 3. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Inciso 4. Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Inciso 5. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Inciso 6. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta lei, quando requisitados. Parágrafo 1º. Se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em um terço. Parágrafo 2º. A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas que impede ou dificulta o ingresso de pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados. Parágrafo 4º. Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada em um terço. Artigo 99. O artigo 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 18. Artigo 100. A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º. Parágrafo único. A informação de que trata o inciso 3 do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência observado disposto em regulamento. Artigo 43. Parágrafo 6º. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Artigo 101. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16º. Inciso 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Artigo 77. Parágrafo 2º. Inciso 2. Para o filho, a pessoa a ele equiparada, ou o irmão de ambos os sexos, pela emancipação, ou ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido, ou tiver deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. Parágrafo 4º. Vetado. Artigo 93. Vetado. Inciso 1. Vetado. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. Vetado. Inciso 4. Vetado. Inciso 5. Vetado. Parágrafo 1º. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Parágrafo 2º. Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados. Parágrafo 3º. Para a reserva de cargos, será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência, de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Parágrafo 4º. Artigo 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 102. O artigo 2º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Os incentivos criados por esta lei somente serão concedidos a projetos culturais que forem disponibilizados sempre que tecnicamente possível, também em formato acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Artigo 103. O artigo 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 9. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Artigo 104. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 5. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Artigo 3º, parágrafo 5º, nos processos de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência para... Inciso 1. Produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Inciso 2. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Artigo 66-A. As empresas enquadradas no inciso 5 do parágrafo 2º e no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 3º desta lei deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho. Artigo 105. O artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 2º. Parágrafo único. Parágrafo único. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo décimo primeiro. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade conforme regulamento. Parágrafo único. Artigo 106. Vetado. Artigo 107. A Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º Artigo 3º Artigo 4º, inciso 1. A reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais. Artigo 108. O artigo 35 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 5º. Sem prejuízo do disposto no inciso 9 do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, a pessoa com deficiência ou contribuinte que tenha dependente nessa condição tem preferência na restituição referida no inciso 3 do artigo 4º e na linha C do inciso 2 do artigo 8º. Artigo 109. A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres, as praias abertas à circulação pública, as vias internas, pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Artigo 86-A. Artigo 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva, é assegurada acessibilidade de comunicação mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147 desta lei, deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em libras. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. Artigo 154-Vetado Artigo 181-Inciso 17 Infração grave Artigo 110 O inciso 6 e o parágrafo 1º do artigo 56 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56, inciso 6 2,7% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares, cuja realização estiver sujeita à autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios. Parágrafo 1º do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso 6 do caput, 62,96% serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE, e 37,04% ao Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, devendo ser observado, em ambos os casos, o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União. Artigo 111, o artigo 1º da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º Artigo 112, a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, inciso 1 Acessibilidade Possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 2º, inciso 2º, barreiras. Artigo 3º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 3º, inciso 4º, de uso de segurança, entre outros, classificadas em a linha nº 10.099, de desenvolvimento Busce 1, mercador, de uso coletivo, campiáILada. Artigo 3º, inciso 4º, inciso 4º, inciso 4º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 4º, inciso 4º, inciso 7º, inciso 5º, louco de suppressionadas em Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 4 Inciso 6 Elemento de urbanização Fontes de água, lixeiras, toudos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 8 Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Inciso 9 E os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Inciso 10 Inciso 10 Desenho universal Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 3 O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público, deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação. Artigo 9 Artigo 9 Artigo 9 Artigo 9 Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 113 A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3 Artigo 9 Promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Inciso 4 Inciso 4 Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Artigo 41 A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. Artigo 114 Artigo 114 Revogado Inciso 3 Revogado Artigo 40 São incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 2 Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3 Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Parágrafo único A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 228 Inciso 2 Revogado Inciso 3 Revogado Parágrafo 2 A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 1518 Até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Artigo 1548 Inciso 1 Revogado Artigo 1550 Parágrafo 2 A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Artigo 1557 Inciso 3 A ignorância anterior ao casamento, de defeito físico irremediável, que não caracterize deficiência ou de moléstia grave transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Inciso 4 Inciso 4 Revogado Artigo 1767 Inciso 1 Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 2 Revogado Inciso 3 Os hébreos, habituais, e os viciados em tóxico. Inciso 4 Inciso 4 Revogado Artigo 1768 O processo que define os termos da curatela deve ser promovido. Inciso 4 Pela própria pessoa Artigo 1769 Artigo 1769 O Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela. Inciso 1 Nos casos de deficiência mental ou intelectual. Inciso 3 Se, existindo, forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso 2. Artigo 1771 Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o interditando. Artigo 1772 O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes do artigo 1782 e indicará curador. Parágrafo único Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa. Artigo 1775-A Na nomeação de curador para pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Artigo 1777 As pessoas referidas no inciso 1 do artigo 1767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Artigo 115 O título 4 do livro 4 da parte especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação Da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada Artigo 116 O título 4 do livro 4 da parte especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 3 Da tomada de decisão apoiada Artigo 1783 Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar Parágrafo 2º O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no capte deste artigo Parágrafo 3º Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio Parágrafo 4º A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado Parágrafo 5º Terceiro com quem a pessoa apoiada mantém a relação negocial pode solicitar que os apoiadores contra-assinem um contrato ou acordo especificando, por escrito, sua função em relação ao apoiado Parágrafo 6º Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão Parágrafo 7º Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz Parágrafo 8º Se procedente à denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio Parágrafo 9º A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada Parágrafo 10º O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria Parágrafo 11º Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas na curatela Artigo 117 O artigo 1º da Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação É assegurado à pessoa com deficiência visual, acompanhada de cão-guia, o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo, desde que observadas as condições impostas por esta lei Parágrafo 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades e jurisdições do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, inclusive em esfera internacional, com origem no território brasileiro Artigo 118 O inciso 4 do artigo 46 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea K De acessibilidade a todas as pessoas Artigo 119 A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 12b Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% das vagas para condutores com deficiência Parágrafo 1º Parágrafo 2º No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes Artigo 120 Cabe aos órgãos competentes em cada esfera de governo a elaboração de relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como seu encaminhamento ao Ministério Público e aos órgãos de regulação para a adoção das providências cabíveis Parágrafo único Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados no prazo de um ano a contar da entrada em vigor desta lei Artigo 121 Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre matéria Parágrafo único Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência Artigo 122 Revogam-se os seguintes dispositivos Inciso 1 O inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 1º da Lei nº 9008, de 21 de março de 1995 Inciso 2 Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Inciso 3 Os incisos 2 e 3 do artigo 228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Inciso 4 O inciso 1 do artigo 1548 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Inciso 5 O inciso 4 do artigo 1557 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Inciso 6 Os incisos 2 e 4 do artigo 1767 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Inciso 7 Os artigos 1776 e 1780 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Artigo 124 O parágrafo 1º do artigo 2º desta Lei deverá entrar em vigor em até dois anos, contados da entrada em vigor desta Lei Artigo 125 Devem ser observados os prazos a seguir discriminados a partir da entrada em vigor desta Lei para o cumprimento dos seguintes dispositivos Inciso 1 Inciso 1 Inciso 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 28, 48 meses Inciso 2 Parágrafo 6 do artigo 44, 48 meses Inciso 3 Artigo 45, 24 meses Inciso 4 Artigo 49, 48 meses Artigo 126 Prorroga-se até 31 de dezembro de 2021 a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995 Artigo 127 Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial Estatuto da pessoa com deficiência, Lei Brasileira da Inclusão, LBI, interpretada na língua brasileira de sinais Organização, Coordenação e Acompanhamento Presidência do Senado Federal Diretoria-Geral do Senado Federal Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais, Senado Inclusivo Gabinete do Senador Romário TV Senado Locução Marlouce Ribeiro, Gesiel Carvalho Imagens e edição Paulo Romero Tradução em Libras Consultores Professora Rosana Cipriano Professora Valdiceia Tavares Intérpretes Simone Moura Luiz Antônio Lira Júnior Lira Matos Andresa Macedo Alexandre Castro Gustavo Lopes Veja toda a Lei Brasileira de Inclusão nessa playlist aqui ao lado Descurso Socorro Um O O O O O Obrigado.